Pamonha é a minha comida preferida. Eita, bom, hein? Minha mãe quando vai pra São Paulo leva pamonha. Quando eu chego aqui... Sério? Pamonha... E o pior que eu gosto dela é frita na manteiga. Você gosta? Só pra ajudar, entendeu? O negócio não é nem um pouco. Com aquele queijo e coalho bem assadinho. Nossa senhora, o top das galinhas. Melhor comida do mundo. Já tá resolvido. Convida aqui. É sério, é um dos pratos preferidos meus. Eu amo, amo demais. E a nossa é diferenciada, não é não? Verdade. Vamos de mais música, Desirê? Posso ir de mais música? E logo depois já a música de Diego, eu já vou colar rapidinho a pausa abençoada. Na volta tem mais forró com o Diego Faria, tá? Agora uma pergunta que eu vou deixar pra o influencer Danilo Lima. O que é que faz Danilo Lima sentir falta de São João? Ele responde daqui a pouquinho. Agora vamos de música, Diego. Vamos embora. Essa é a canção mais buscada pelos fãs do Diego Faria. Eu não sei porque o nome dela é Amanhã Eu Te Assumo. Mais ou menos assim. Não me olha com esse sorriso, que eu já tô me apaixonando sem querer. Não me fala que pensou em mim, que eu já tô tão ansioso pra te ver. Vai ser eu e você. Não me deixa sem de seu calor, se não for pra vida inteira. Por favor, não beija minha boca, se não for da sua maneira. É que eu prefiro do teu jeito, do seu jeito. Se você quiser me abraçar, assim me acostumo a ficar do seu lado pra sempre. E se decidir se entregar, amanhã eu te assumo. E deixa que falem da gente. Sou seu mesmo. O que eu gosto de falta, essa é a pergunta, de tudo, da quadrilha.